Olá, pessoal! Hoje vamos comentar essa enquete que fizemos outro dia, onde colocamos essa imagem e perguntamos, o que vai na observação? E entre as respostas tivemos algumas, como granulações tóxicas, leishmania, além da resposta correta, que é um neutrófilo com inclusões intracitoplasmáticas morfologicamente sugestivas de histoplasma capsulato. E é isso que deve constar na observação do laudo do hemograma. E também é um achado crítico que deve ser comunicado imediatamente ao corpo clínico para tomar as medidas de tratamento necessárias. Essa sepsifúngica é muito comum em pacientes imunodeprimidos, como vemos bastante em pacientes soropositivos para HIV. Um abraço e até a próxima!